E aí 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 Olha ali já tem um Ah Bem aí era o bolivinho dela Bem aqui era o poço dela Olha ali está tapado Era de buraco ainda Sim, sim Ela põe agora Mas futuramente Essa, essa, essa É, mas aí O próprio E aí, tudo bem? Tá bom, pra ver Olha, tira a pedra aqui Ele está só filmando Olha a marinha É, olha aí Como cuida o peixe aqui Pois é É assim, né Mostra lá pro Saulo Que o Saulo diz que sabe fazer peixe Olha aí como faz o peixe Ah, mas tu vai me dar uma pimenta dessa Olha isso, ah Mano, estraguei também uma comida uma vez Foi Esse aqui é? É, eu também É, eu também Esse aqui era um Esse aqui era um Era uma bacabeira Estava muito alto e não dava mais fruta Vai, tu veja Olha aí Coisa que tinha de vários Hum Melhorou? Melhorou aí Melhorou aí Melhorou aí Eu disse que o Lúcio Eu falei o seguinte Eu começo a tomar em 5 dias Por exemplo Verifica a outra Quando eu saio daqui Eu vou matar tudo Porque tipo Com o meu Ei Com a alucinação E aí Quando eu entrei Eu só sei o que foi Ele levantou do leito Levantou do leito E com poucos dias Tera uma endosofia, né Aí depois que saiu a endosofia O resultado Eu acho que ele vira Ele deve fazer olhar E aí Cadê o avara? Ai, gente Vai, tô aqui Não entira ela Vem, empurra Só faz ficar Só faz ficar nessa aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Certo, certo Não, vai Pega essa daí de um ponto foi o ano de um ponto vai estar junto com o vovô daqui é da que produção é essa hein? não é da produção? eu pensando que era de outra coisa antigamente tinha muita história, muita história mesmo hoje em dia é que tudo mudou, acho que não é, aí ela foi buscar outra, quer uma bovinha não aperta, não, vai aqui a rir assim normal vai tomando o remédio, vai lá já passou já não passando mas teve uma eu acho que tudo é é eu acho que tudo é eu acho que tudo é o que é que é que é que é eu acho que é que é ai eu acho que é que é o meu caramba não é é o cabelo dela assaltando olha 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 Pô, não é Thay não, aí vai riar, bicho. Vai quebrar o lambo dele. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau pessoal, assim, ó. Aqui dentro. É pro senhor. Aê, dá tchau pra galera. Tchau. Valeu. Obrigado. 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 Olha só. Porque você vê as paisagens diferentes, né? As pessoas diferentes, conversas diferentes. Isso faz muito bem pra gente, né? Gente só em casa, poxa. Olha só esse garminho. Cadê tu camarão que dorme Andalena? Olha a boca. O terra aberta. Tá super de passar com ele. Oh coitado. Cadê o senhor do saco? Um dano das rosa. Olha tio. Ajuda, ajuda. Essa daí vale a pena sair. Não tinha era abrindo. Cadê o senhor do saco? Aqui. O senhor do saco? Aqui. E se você faz um dano da nossa. vai sair doce bastante aqui doce de manga rosa todo mundo ali tava prestado tá boa manga rosa e o resto vai ser doce né deliciosa doce é um doce muito gostoso que eu não ensinei olha está aqui só que tudo está aí depois amarra aqui põe as varinhas e amarra tudo com cipó e vai enchendo com barro entendeu isso aqui depois você faz só rebocar porque aí já se saiu o reboco rebocar com cimento rapaz muito bem o o o o o o o Vamos lá! Ae, dá chapa galera! Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.